Capacete, jaqueta de couro e motos turbinadas. Parece que a gente está até numa cena de filme, né? Mas na verdade não. A gente está aqui no Salva a Terra para conferir a comemoração dos 30 anos do condomínio e os 14 anos do Motoclube de Jaquetas Negras. Você confere tudo o que rolou por aqui depois da vinheta. Vem com a gente! Eveline, o Salva a Terra é muito tradicional em Jus de Fora e já está aqui comemorando 30 anos. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do condomínio para a gente. Minha tia começou com uma lodinha de doces. E foi uma época que não tinha nada em Jus de Fora. Nada, nada. Foi pioneira, abrindo os domínios. Então começou a encher e ela começou a aumentar. Em uma determinada época, ela passou para mim e para o Arlan continuarmos. Esse sonho dela, né? Que foi abrir e criar uma continuidade. E nós pegamos e estamos aí até hoje. Nesses 30 anos de condomínio tem muita coisa para comemorar, né? Grandes vitórias, que entrada da cidade, é o cartão postal da cidade, né? Então, Salva a Terra é isso. Uma casa muito boa que acolhe sempre a gente. Vim nos 20 anos, agora estou vindo nos 30 anos. Está muito legal. Uma festa sensacional. Muito bacana. Esse aqui é o primeiro Salva a Terra Motofest. Eu queria que vocês contassem como que surgiu a ideia do evento. A nossa empresa está fazendo 30 anos e o motoclube que eu faço parte, Jaquetas Negras, está também aniversariando na mesma ocasião, 14 anos. Então, resolvemos unir as duas coisas, as duas festas, uma só. Então, foi na verdade um evento motociclístico dentro dos 30 anos do Salva a Terra. Sérgio, o que vocês estão comemorando nesses 14 anos? A integração dos motoclubes aqui no Juiz de Fora e os motoclubes também de outras cidades. Jaquetas Negras é o segundo motoclube de Juiz de Fora. Nós trouxemos vários estandes de motocicletas, marcas como Suzuki, BMW, Triumph. Juntamos com vários parceiros nossos para fazer o evento. Foram cinco bandas de rock durante 12 horas. Foi um evento bem bacana, muita gente veio. Eu achei um número muito expressivo de gente. Foi muito bom o evento, está rolando a banda. Ano que vem vai ter mais. Ano que vem aqui no Juiz de Fora e os motocicletas.